Fê, já tá tudo arrumado aqui, seu coco, sua prancha, sua tanga sensual da feta, é? Mas como é que a gente vai pra praia com uma unha desse tamanho? Como é que vai usar uma tanga bonita dessa aqui, ó, com uma zunhona dessa? Hein? O que adianta? Meu investimento aqui em vão. Hoje estamos aqui para demonstrar, para quebrar tabus e mitos De que o pincher não deixa cortar a unha, de que o pincher não gosta que pegue no pezinho Eu vou demonstrar com a feta, que é uma cadela adestrada E respeito o dono, quando o dono precisa cortar a unha do pezinho da feta Tipo agora, né? Que nem aqui, ó Se eu quiser eu corto essa, eu corto essa aqui Mas o local mais fácil de cortar é o pezinho Feta, a cadela que quebra o coco, mas não arrebenta, sapucaia Meni, pede um petisquinho pra feta Feta, a cadela quebra o coco, mas não arrebenta, sapucaia Feta, a cadela quebra o coco, mas não arrebenta, sapucaia Feta, a cadela quebra o coco, mas não arrebenta, sapucaia